Tchibini, parto vivo que anima em barcar Yeah Grr, 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 grr I love this fresh Parto vivi que nem me na minha vida Lindo com amigas de minha família Por que te quero que não te apie fatiga Se checa na street, na da minha rotina Faco para quem que chica na polícia Sou a minha terra que tem a justiça E eu sou só que chica pra diga Que eu mando tudo pra pôr na armadilha Rapé pra vir o machang Ma J-Bent que pudi balançam Chupabila que te agudam Papi, a Nyor Vios que na julgam Caracara, bo cosang Eu me fonesse que pudi rosang Mas eu fio com bocara Ma camisa e bonar Fábis em vir a minha costa, bota coban Rapé pra vir o machang Eu me abro e me abro e me abro Por que te quero que a tua família Escobo dividi Capitão ganha na papel de alguém Se que inventa mentiras E vida é coba puti Que se faz, que se paga Pecado e pa morte Na chica, bo dia é se possibir Que tu viras com manchado Com monifardado Por orgulho e pa cujas Escobo faci Hora na conta, dias na passa Desco disquissime Bom dia é na pinga E vida contém na pobreza Suma aladim Mas eu fio que a minha esperança Para o futuro é na desistir Se brilha na chica, nyor dia Ten certeza pa benfia Estar indo noventa Nunca ganha para só Puro dia que chica Sempa bevola para só Jumila Estar por vida Nga tela nara Pabonka na mostra bondari na cara Su patina patiu Su contente Fajomangala kudiu Bebelepsi menti nega Ndinkana dana Nya vitoro Que se inveja Capuri disha Contenciabos Ibu na disha Peseru caraporo Conta turu madafaco Kamis sobinyanoma Nunca manda kibobo Recibi chungo silu dinheiro Mokunyakota Mokunyakota Ndinkana gana Ndinkana No outra In Lancisa Ndinkana gana Ndinkana gana Minkana dina Fijan na porta Ndinkana gana En Salwo Ndinkana gana Mokunyakota Ibu na disha Ibu na disha Annika Nyangana gana innovations En Ndinkana gana To Ndinkana gana mis An Como você quer me perguntar Esses são as Eu vou chamar Mas meus irmãos Um problema Eu vou chamar Mas é porque eu não estou Lembre desse Estou pesadas Eu enfriando E um carro Não vou ter sentido Eu não voumarrar Eu sou doido Eu vou te dar Eu vou te falar Eu vou te lutar Eu vou te falar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Se nãovilhar nessa minha face, eu lembrar Amanhã, eu fui de jovens papim, lantar Vamos se passar, eles me enganam, eu pudi p Lower a face E eu não sei como eu faço, é como eu estou pensando Não sei como eu fiz Não sei como eu faço! O que é? É que eu fiz! É que eu fiz! Sen wifi está entregado com a Occidente Eu vou sermado aqui, dá foco sem daqui Destinado para vivre! Inimigus na bongi 94 20 Fin de porta ninguém A única de quem está cura 마�wei Vinha vira de dia que no fim Me acumeram façal antes do meu tempo Pocu adapted payload Keno de quem está me faz Que alguém está vencendo comigo Me acumeram façal antes do seu tempo Inachiga nha dia Odisha mcunha vida Tadisha botu de boss Nopadilu diferente Rezi a wanta, nilye kaos Cibicals nye nomi Njomadu utos Kadu hundu kubos, hundu o gos Unmogupu di anda Barakara Grr grr Pa, pa, ra Enumigus na konga tanchibiti Fit nye 4 Nekakutu kakutu Obrigado.